O que é a Ordenança de Deus? Este capítulo se inicia com uma ordenança incomum do Senhor para Josué, após terem passado pelo Rio Jordão. Deus ordena que fosse feito um memorial daquele cenário para que ficasse registrada a fidelidade de Deus para com o seu povo. E no decorrer do capítulo de hoje, lemos que Deus dá algumas ordens a Josué e o servo do Senhor as executa sem contestar, fazendo de todo o coração, pois entendia que tudo aquilo era importante para que Deus operasse maravilhas no meio deles. Após isso, Josué ganha respeito do povo e Deus engrandece. Josué entendia que Deus era o Senhor e que ele era servo, entendia que Deus, ao ordenar, sabia o que estava fazendo e que ele estava apenas como alguém que deveria executar, pois deveria confiar no Senhor. A confiança de Josué é tremenda. Por mais que existissem ordenanças atrás de ordenanças, Josué se fazia de todo o coração com todo o amor. Deus ordena a Josué para que os sacerdotes subissem a Arca da Aliança do Rio Jordão, simbolizando a presença do Senhor. A Arca tinha grande importância para o povo. Além de representar a presença de Deus, era a certeza de que o Senhor estava conduzindo cada passo de Israel. Ao olharem para a grande maravilha que acabara de acontecer, eles se alegravam e confiavam no poder do Deus de Israel. Ao passarem pelo Jordão, Josué pega doze pedras e as levanta em uma coluna em Gilgal e explica ao povo a importância delas. Elas representavam que Israel havia passado a seco pelo Jordão. Vemos a fidelidade de Deus e, ao mesmo tempo, um convite para que o seu povo fosse, a cada dia, fiel às suas ordenanças. O capítulo termina com um convite para o povo de Israel. A vontade de Deus era que eles o reconhecessem e o adorassem. A mão do Senhor era forte e certamente os livraria de todos os males, assim como de angústias, de dores. E o temor ao Senhor deveria existir, pois não há nenhum Deus como o Deus de Israel que fez o rio secar para que o povo passasse. Esse convite, Deus, amigos, é para nós hoje, para que enxerguemos mais a mão do Senhor sobre todas as coisas. Ele tem feito maravilhas em nossa vida. Precisamos ser fiéis à sua palavra. Necessitamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E assim, Ele endireitará as nossas veredas. Necessitamos registrar as grandes maravilhas de Deus em nossa vida para que as situações do futuro não apaguem as memórias do que Deus realizou por nós no passado. Que Deus abençoe você, a sua família. E aproveite para hoje lembrar das grandes bênçãos que você tem recebido do Senhor. Um grande abraço. Um grande abraço.